Olha na ponta das árvores lá, lá aqui na câmera não dá para ver, mas é o primeiro dia que eu estou vendo ela tão alta, agora aqui o sol já pegou, mas lá nessa árvore de sombra tem os cachos de semente, estava branco em cima antes eu vi, acho que hoje é uma das, aparenta ser pelo menos uma das mais densas, não mata nem dá para ver mais para estar seco, pezinho de pocã aí ó, em cima das árvores e tudo lá, é esse inverno, está valendo como o inverno, fazia horas, eu não viajada desse tipo com tanta frequência, tantos dias, vamos subir aqui e ver o que tem aqui para cima, no telhado ali na câmera não mostra, mas está branquinho, branquinho, o telhado é clarinho já, olha a lona aí ó, mais perto aqui ó, da aba aqui não forma ó, daí onde o sereno é maior, daí forma, é gelo gurizada, esse aqui vai virar uma isca para jatair, isso aqui chegar a largar um pé de fogo, cara, ninguém mais segura o fogo, carculha, engraçado que na câmera não mostra, esses matos aqui, está branco ó, e eu estou olhando aqui na câmera, fica verde, mas é frio, 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 eu vou ali mostrar as galinhas para vocês, que me assustaram, falaram que hoje ia dar menos seis, aqui na região, aqui na cidade, nossa, está até ruim de segurar o celular aqui, e daí eu pensei o seguinte cara, ali debaixo, ali da bachada ali ó, emboca um ar frio, um ventinho, que dá bem no galinheiro lá, aí pode ser burrice o que eu vou falar, mas de repente, a galinha né, no puleiro ali, quietinho, com frio, a madrugada inteira, vai que congela meus galizé lá né, então antes de, de prejudicar, eu decidi por uma lona, vamos ver aqui um negócio, 21 grau, não, 21 horas, menos um e meio, até ela esperava até mais, esses dias deu menos três, acho que foi o dia que eu, na caminhoneta ali, eu vi que estava mais, marcando mais frio, então, esses dias ali, que tinha previsão de neve, de não sei o que, antes ontem, estava um vento de tarde cara, e já estava frio pra caramba, aí eu pensei, vai que dá neve mesmo ó, já pensou, olha o galizé velho ali ó, ontem eu achei três ovos lá no ninho, achei estranho cara, porque, essa branca não bota, a marrom do meio e a preta lá do canto, estavam botando e bem no fim, sei lá, estão aposentadas já, quem bota é essa curuminha aí ó, essa índia, essa aí bota, só que a, a, o script eu acho que é um dia sim e um dia não, então, ela é galinha comum né, olha aí, eu dou, eu dou ração para a postura, mas se a galinha é comum, caipira, eu acho que ela não bota todo dia né, para botar todo dia, tem que ser galinha poedeira né, e ela falhou, tipo ela bota um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, aí no dia que ela ia botar ela falhou, aí no outro dia também não né, e daí ontem eu achei três ovos lá no ninho, falei, mas será que ela botou dois ovos num dia, e alguma outra botou, porque a gente vem aqui duas vezes por dia né, todo dia, então, é, estranho, achei estranho, olha aí ó, quem que tá preso, mentira, ela entrou agora por baixo da porta, e o dodói no nariz, ela tem uma casquinha em cima do nariz que solta de vez em quando, negócio estranho, tipo uma ferida, mostra o nariz para o tio, olha lá, mas é isso aí, aqui também eu fechei os galizébos aqui, vai né, 2021, não dá de duvidar nada, tem uma raça de galizébos que ele é branco, do rabo preto, e esse galo aqui, ele tem uma pena preta no nariz, vai pra lá, vai, olha lá ó, olha lá no rabo dele ó, vai, 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 vai pra lá, quer ver, olha lá, olha lá uma pena preta no rabo dele, olha lá ó, olha lá ó, isso aí quer dizer que aquele 1%, né, olha a bichinha, e as asinhas, baixa, eu queria achar um galo preto para essa galinha aqui ó, olha lá ó, ela é tão pretinha que até o couro dela é preta, pode ver ó, vou dar uma quireirinha para eles agora, e aqui nós temos uma galinha que está chocando, falta uma semana, daqui uma semana, ela bota, ela choca, ela descasca, no caso né, esse aqui é um galo, mas eu, não é que eu me arrependi de ter comprado, mas ele é grande pra caramba cara, mas enfim, isso aí é só para brincar, eu quero, eu quero conseguir galizé de raça, esse aqui, esse aqui eu vou segurar esse casal branco, talvez, né, ponhar eles dois, não viveram, tem que fazer ainda, aqui está tudo meio provisório, e daí, esse galo aqui é bonito, eu, o dia que eu fui lá, eu falei ó, eu quero esse galo ali também, ali em cima do puleiro, eu acho ele, acho ele bonito cara, olha a postura do bicho ó, mas é, o mais foi pego para, para eles, para eles chocar né, ovos de galizé de raça, então eu estou falando com o pessoal aí, parceiro, do youtube aí, que, que cria galizé, mas é galizé, não esses meus coitados aqui, coisa mais linda, os galizé deles, e daí, só que eu não sei, acho que agora não bota muito, mas é no verão, a gente tem que aprender sobre isso certo, mas acho que elas põem mais no verão, daí, é, encaixar né, tipo, comprar uma dúzia de ovos e colocar numa galizé que esteja chocando, só que a galizé é muito pequena, meu Deus, o frio cara, está ruim de segurar a mão aqui, fora do bolso, ó, abaixou a asa, bicho velho, ó, eu acho bonito o galizé que tem a asa para baixo, assim, e o rabo bem empinado, é, a galizé não choca 12 ovos né, tipo, eu vou comprar uma dúzia, a galizé não choca, depende da galizé, essa ali que está chocando ali, ela não é muito pequena, e a mulher falou que ela colocava até, até uns 12 ovos e chocava, só que daí não dá para arriscar também, tipo, comprar ovo de qualidade né, um ovo caro, digamos, para botar a perder, o bom era ter uma galinha grande daí, ou duas galizé, eu optei em pegar os galizé, porque tipo, essa galinha índia aí ó, essa galinha índia aí é braba para caramba cara, isso aí quando ela choca, não tem quem possa com a galinha dessa aí, entendeu? aí os galizézinhos, eles são outra genética, outro, outro bichinho, outro tipo de galinha, aí tu põe uma galizé assim, chocar, a hora que descasca, por qualquer motivo, ela se sinta ameaçada, vai saber né, vai segurar num viveiro, vai segurar solto, é perigoso vocês matarem um pintinho aí, então por isso que eu optei em pegar a própria galizé, para chocar o ovo de galizé, então é, creio que vai dar mais certo o cuidado né. O que que tu acha? O que que esse galo tá com as asas abertas hoje? Hein galo velho? Tá virando galo bicho ó, e a crista? Nossa, essa crista aí tá pequena hein. Eu fiz dois ninhos aí ó, porque disse que aquela galinha branca tava botando, mas a não tá botando aqui. Mas, enfim, isso aí pessoal, eu vou lavar agora, como eu faço todo dia antes de sair, vou tratar eles, vou lavar os comedores, já tirei a lona, e é isso daí, né Max? Mas, então tá bom meus amigos, um vídeo frio, pra aquecer amanhã de vocês, a tarde ou a noite, valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, 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 Obrigado.